A equipe de operação com cães da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual abordou na madrugada de hoje, por volta de 3h30, na PR-182 em Francisco Beltrão, um ônibus que faz itinerário Santarém a Porto Alegre. Durante a abordagem, a cachorra de Faro Aica detectou drogas em duas bolsas pretas, onde foram localizados vários tabletes de maconha que totalizaram 19,8 quilos da droga. Os policiais identificaram o passageiro, proprietário da bagagem, que relatou estar transportando a droga que pegou em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e levaria até Chapecó, onde receberia R$ 2.000 pelo transporte. O homem foi preso e, junto com a droga, foi encaminhado para a central de flagrantes da 19ª SDB pelo crime de tráfico de drogas.